O programa de incentivos do governo para a compra de carros novos acabou. E agora, o que será do mercado automotivo? O que vai acontecer com as montadoras? Será que vale a pena comprar um carro zero? Aonde estão as melhores ofertas? Tudo isso e mais um pouco eu vou te falar neste vídeo. Se quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo e o que pode acontecer no futuro, tu veio ao lugar certo. Bom, meus amigos, eu sei que o assunto é polêmico, eu sei que o assunto é bem importante também para muitas pessoas e por isso eu peço para vocês que não misturem política com assuntos automotivos. Apesar de ter muita influência, sim, não é o objetivo do canal. Aqui a gente fala sobre carros, não fala sobre política. Mas quando assuntos governamentais ou políticos influenciam a venda de carros, aí a gente acaba falando, né? Não tem como evitar. Pois bem, vamos lá. Vamos retomar um pouquinho atrás. Se falou desde o início da campanha lá que haveria um programa de carros populares e no início deste ano ficou mais forte, né? A volta do carro popular. Pois bem, eu até fiz um vídeo falando que, olha, para o carro popular voltar, necessitariam duas coisas. Primeiro, um programa de longo prazo para que o governo desse incentivo para as montadoras para eles desenvolverem um carro específico, barato, acessível para o público. E, claro, as montadoras precisavam fazer o tema de casa, que era o quê? Criar um carro barato. Um carro que fosse seguro, sim, que fosse mais eficiente, energeticamente falando, ou seja, gastasse menos combustível e poluísse menos o meio ambiente. E esse carro teria que ser algo diferente do que a gente tem hoje, porque hoje incluí de móveis são absurdamente caros. Até na época eu citei a possibilidade de voltar o Gol e o Uno, porque são dois carros que eu acho que realmente tinham potenciais para isso. Com algumas atualizações, poderiam se tornar mais eficientes, mas, principalmente, eles já estavam adequados à PL7, que está hoje em vigor, que é a norma que regulamenta as emissões dos carros, e também seriam carros baratos de produzir. Só que assim, meus amigos, nenhuma montadora, nenhuma montadora vai fazer um movimento desses, vai investir dinheiro no desenvolvimento de um carro, sabendo que daqui um, dois, três, seis meses pode mudar. Então era necessário, sim, que o governo desse um programa de incentivos de longo prazo. Cinco anos no mínimo, no mínimo. Tinha que ter garantias. E aqui no Brasil, vocês sabem, as garantias são terríveis. Por quê? Porque, por exemplo, quando surgiu o Inovar Auto, há uns 10 anos atrás, tinha muito incentivo para a montadora que produzisse localmente. Aí a gente recebeu o BMW, a gente recebeu a Mercedes, a Land Rover, vieram especificamente, montaram fábricas aqui para pegar os incentivos do governo, para aproveitar isso. Isso é bom para nós, porque gera receita, gera renda, gera trabalho no Brasil. Mas, como tudo que acontece por aqui, mudou, né? As regras do jogo mudaram no meio do caminho e algumas delas já saíram, outras dizem que vão sair e tudo mais. Pois bem, o que está acontecendo agora? O programa do carro popular, ele foi realmente... Eu não vou usar a expressão que eu gostaria de usar aqui, mas ele não aconteceu, tá? Ele não aconteceu. O que aconteceu foi um programa de incentivos do governo, aonde eles deram, num primeiro momento, 500 milhões e depois mais 300, ou seja, 800 milhões no total. Para carros, até 120 mil reais. E aí o incentivo variava de montadora para montadora, cada um recebeu a sua fatia do bolo, mas dependia muito da eficiência energética de cada carro que me poluísse menos, ganhava um pouquinho mais. Pois bem, acabou muito rápido, muito rápido. Até muitas pessoas dizem, esse programa não serviu para nada, não adiantou de nada. Adiantou sim, meus amigos, adiantou sim. Olhando os números da Fenabrave, de maio para junho, aumentou em 23% a venda de veículos, 17 mil carros a mais foram vendidos. Mas eu não digo que as pessoas que dizem que não adiantou nada estão completamente erradas. Por quê? Porque vamos analisar o perfil de quem comprou o carro neste período. Não eram pessoas que estavam pensando assim, se planejando para comprar, ou que, não, eu nunca tive carro, vou lá e vou comprar um carro acessível. Não. Os carros estavam custando ali na faixa de 60 até 120, foi a faixa que pegou. Então, o... Desculpa a expressão, mas o pobre mesmo não conseguiu comprar, né? Pô, o cara que tem um salário mínimo como receita mensal, não consegue comprar um carro de 60 mil reais. E era isso que eu defendia desde o início. Eu acho que se nós vamos criar um carro popular, tem que ser acessível a toda a população. E para isso precisa, de novo, do governo e das montadoras. Os dois têm que fazer a lição de casa. Quem foi beneficiado com isso? Basicamente, quem tinha condições de comprar um carro de 60 a 120, ou seja, a classe média. É ruim? Não, não é. A roda girar, faz o mercado girar e tudo mais. Mas também não era a proposta inicial que foi apresentada para nós, o grande público brasileiro. Bom, isso gerou um negócio muito esquisito. Muito esquisito mesmo. Porque o que a montadora vendeu? O que as concessionárias venderam? Venderam, né? Venderam carros que estavam em estoque. Carros médios. Algumas até criaram algumas versões mais em conta, mais baratas, para chegar ali naquele limite de 120. O Tiggo 5X Sport, a Stellantis criou o Fastback, aquele mais simples, o Renegade Turbo, né? Foram carros criados específicos para atender às exigências deste programa. Pois bem, esses carros venderam para caramba. Para caramba. Só que tem um detalhe que é importantíssimo, é que o consumidor que compra um carro de 120, muitas vezes ele tem condições de comprar um carro de 130, 140, 150, até 160 mil reais. Mas, sabendo do incentivo, sabendo das reduções, ele acabou comprando um carro um pouquinho mais em conta para ele, um pouco menos equipado sim, mas ele recebeu um belo desconto e valeu muito a pena. Sabe o que aconteceu? A montadora, ela não ficou produzindo só aquele carro até 120, ela produziu outros modelos também. E aí é que vem a grande oportunidade, meus amigos. Aí é que vem a grande oportunidade agora, tá? Agora, neste exato momento. Tem carro, sim, parado nas concessionárias, com ótimos descontos a partir da faixa de preço ali dos 130 mil reais. São aqueles carros que não entraram no pacote de benefício do governo. Esses carros, eles não estão conseguindo vender, porque o seu potencial cliente se antecipou e comprou mês passado. Comprou ainda enquanto tinha os incentivos. E agora, tá fechando o mês de julho? Tá fechando o mês de julho, vocês já sabem. Eles precisam bater a meta. A concessionária precisa faturar o mínimo necessário para fechar as contas deles. E claro que o vendedor também tem que pagar suas contas em casa. E aqui, meus amigos, vem uma belíssima oportunidade para este momento. Eu vou falar mais sobre o futuro, mais para o final do vídeo. Mas aqui eu vou te trazer algumas ótimas oportunidades que a gente catou a dedo junto com o pessoal do Vírgula. Para quem não sabe, vírgula.com.br é um site que é especialista em compra de carro zero quilômetro. Eu sempre digo, não vale a pena comprar sem ser através do Vírgula. Eles conseguem a melhor negociação garantida do Brasil. É tão garantida que se eles não conseguirem, eles devolvem o dinheiro do serviço contratado. Ou seja, tu não tem nada a perder. E usa o nosso cupom QUERO30 válido até o dia 6 de agosto e tu vai ter um desconto maior ainda nos serviços deles. Ou seja, tá perdendo tempo por quê? Quer fazer um bom negócio? Vírgula.com.br Que carros, Felipe, que eu tô falando? O que eu tô dizendo aqui? Quais são as primeiras ofertas? Vamos lá. Tem um que eu adoro. Corolla XEI. Meus amigos, adoro esse sedã. E todo mundo gosta, pelo jeito. É o pão quentinho, né? A gente vinha falando aí nos últimos meses em 7, 8 mil reais. O Vírgula tá conseguindo negociar carros com até 12 mil reais de desconto. É um carro que dura a vida inteira. É um carro confortável. É um carro bem equipado. É um carro seguro. É um carro que depois, na hora de revender, é facílimo. Todo mundo quer. Corolla XEI zero quilômetro é, com certeza, uma belíssima compra. Ah, mas eu queria o híbrido. Pois bem, meus amigos. Essa mudança no mercado foi tão maluca que até o Altis híbrido tá se encontrando a pronta entrega na concessionária. E eles têm encontrado aí em torno de 13 mil reais de desconto. Olha, eu comecei pelo Corolla. Não é o maior desconto essa lista, mas com certeza é uma bela de uma compra. Vamos a outro carro que eu até já citei aqui nos vídeos passados, que eu também considero uma baita de uma compra. Fastback. Lembra que eu falei da versão, aquela de entrada, de 120 mil reais? Pois bem, essa versão não tem desconto, tá? Essa versão tu não vai conseguir nada. Mas tu vai conseguir na Audace e na Impetus. Duas versões muito boas, muito equipadas, muito completas, né? E um carro com uma tecnologia muito acima. Eu diria que é o melhor SUV na faixa de 130, 140 mil reais. E tu encontra aí com desconto de 6 mil reais, mais ou menos. Inclusive, uma amiga minha negociou isso também, né? Eu até falei já sobre isso aqui. Então, virgula pode te ajudar, sim, a encontrar o melhor Fastback do mercado. E antes eu falei do Corolla, né? Tem um outro carro que chegou brigando diretamente com o Corolla em preço, mas mais equipado que o Corolla. Uma proposta super interessante. Mas eu vou ser sincero com vocês. Poucas pessoas compraram a ideia. Poucas pessoas compraram o Nissan Sentra. Baita carro. Não tenho o que dizer dele. Quem viu a minha avaliação sabe. Eu acho que não é o motor mais esportivo do mundo. Mas não me importa. O Corolla também não tem o melhor motor do mundo. Carro super bom, equipado, bem construído. E como está encalhado em muitas concessionárias, 10 mil ou mais de desconto. Se ele já tinha um preço melhor do que o Corolla, aqui tem outra grande oportunidade. E o novo Civic, Felipe? Olhando os dados de vendas, não está vendendo nada. Não está vendendo porque não tem. Não está vendendo porque não tem. A Honda não consegue trazer para o Brasil. Muita gente disse, não, o Civic é fracasso, encalhou. Não, não. O Civic não tem na concessionária. Não tem. Infelizmente não tem. Quer comprar um Civic, não vai conseguir. Mas deixa eu trazer um outro carro aqui, que eu até me lembrei de um amigo meu, o Alceu. Um cara que trabalhou comigo muitos anos, é que ele me procurou essa semana. Ele queria saber se a Toro Freedom valia a pena comprar. 20 mil reais de desconto numa Toro Freedom zero quilômetro. Vale. Com os 20 mil que o vírgula está conseguindo negociar, aí vale. Outra. Lembra que eu falei do Renegade ali, aquela versão turbo? Aquilo vendeu que nem água. O Sport, então, foi em um dia e meio. Aquela versão de 116 mil reais vendeu antes que eles pudessem tirar todos os pedidos. E até a Jeep conseguiu fazer uma negociação muito interessante, porque eles estão fazendo uma venda direta, algo que você só consegue caso você consiga uma negociação com a associação do sindicato das concessionárias. E eles fizeram essa negociação, então eles realmente estão conseguindo valores bem interessantes para o consumidor. Mas, se a versão turbo está vendendo que nem água, e a Sport vendeu também, a Longitude, Trailhawk e até mesmo a Série S, eu não posso dizer o mesmo. Esse carro ficou caro, ficou caro porque os outros tiveram um desconto muito grande e tem muitos à pronta entrega na concessionária. Sim, o Longitude. Longitude, tu está encontrando aí com 10 mil ou mais de desconto, dependendo da região onde tu está, e vale cada centavo. É um carro muito, muito, muito bom. Inclusive, a minha esposa andou pensando em comprar um e tal. Infelizmente, o tempo aquele, famoso, não nos permitiu. Mas, se a gente tivesse tempo, com certeza teríamos comprado. E o Compass e a Commander? Bom, aí o desconto pode ser maior. Parte de 10 mil, podendo passar de 20 mil reais, dependendo do carro, dependendo da versão, dependendo da região onde tu estás. Compass e a Commander está realmente com um belo desconto, porque tem muitas unidades à pronta entrega. Está pensando em comprar uma? Essa é a hora. Na linha da Chevrolet, Onix, não. Mas a Tracker Premier, a topo de linha, em torno de 8 mil reais de desconto. Também é interessante. E que é bom até falar, né? Aqueles carros que ficam ali na faixa de 80, 100 mil reais, esses não têm Argo, HB20, Onix, o Yaris, o Polo ali, né? Difícil de encontrar na concessionária. Porque esses carros que caíram dentro da faixa de incentivo do governo, venderam que nem água. Que nem água. É sério. Esses dificilmente vocês vão encontrar. E até aqui vem uma grande pergunta. O que vai acontecer com o mercado daqui pra frente? Bom, eu não tenho bola de cristal. Mas eu vou fazer uma previsão em cima do que eu tenho visto e, claro, do que eu tenho ouvido por parte de muitas pessoas que estão no meio, no setor. Primeiro, é óbvio que o governo está certo quando diz que o que precisa acontecer é baixar os juros pra voltar a movimentar a economia. Não tenho a menor dúvida disso. Agora, o problema é quando isso vai acontecer? Meus amigos, isto não vai acontecer logo. Pode até baixar os juros nos próximos dias. Está previsto agora, se não me engano, início de agosto, a próxima reunião do Copom. E deve baixar aí de 0,5% até 1% no máximo. Mesmo assim, baixando 1% na taxa Selic, eu estou sendo otimista, tá? Mas baixando 1% na taxa Selic não vai resolver o problema a curto e médio prazo dos financiamentos. Precisaria baixar muito mais e precisa, mesmo depois que a taxa Selic baixa, demora um pouco para as financeiras ainda emprestarem dinheiro a juros mais baixos para nós, consumidores finais. Pois bem, o que vai acontecer, e eu espero estar errado, sinceramente, é que muitas montadoras vão ter que enxugar o seu quadro de colaboradores. Este movimento já começou a acontecer nas concessionárias, teve muita concessionária mudando a forma de trabalho, ou seja, antes o vendedor tinha um salário fixo grande, grande, né? um pouco maior e as comissões um pouco menores, eles mudaram esse regime, diminuíram o fixo e aumentaram a comissão, justamente para incentivar mais as vendas, mas também para garantir que caso não consigam vender, eles não tenham que desembolsar tanto dinheiro assim com os vendedores. Se vocês analisarem Volkswagen, sim, Volkswagen já anunciou que vai colocar 800 funcionários em lay-off nos próximos dias. o que significa isso? Eles não desligam, eles não demitem os funcionários, mas eles ficam lá paradinhos, como o teu celular fica paradinho em stand-by quando tu não está usando ele. O problema é, esse é o primeiro passo antes da demissão. Olha, eu já passei por isso muitas vezes, muitas vezes, eu não quero ver isso acontecer, eu definitivamente não quero. Tomara que tenha tempo suficiente para que uma reação muito forte aconteça no mercado e que essas pessoas não sejam desligadas no futuro. Eu realmente não gosto de pensar que nós, aqui no Brasil, estamos perdendo força de trabalho. Tem uma notícia relativamente boa, o imposto de importação sobre os carros elétricos vai voltar, ele vai voltar. Quando? Pode ser mais próximo do que a gente está imaginando. Há alguns especialistas que têm muito contato com o governo falam agora, já, para o final de agosto, início de setembro. Eu acho ruim porque muitas montadoras estão trazendo carros lá mais acessíveis, por exemplo, a BYUD acabou de apresentar aí o Dolphin, está vendendo que nem água. A GWM está correndo para trazer o Hora que vai vir num preço muito próximo do Dolphin, um pouquinho mais, mas muito próximo também. Esses carros vão ser diretamente impactados com o aumento da alíquota para 35% do imposto de importação. Então, vai sim complicar a vida desses carros, mas, por outro lado, tem a questão de incentivar a produção nacional. E o aumento do imposto de importação para carros elétricos pode acelerar aquilo que eu tenho visto só como promessa por enquanto. A fábrica da BYUD, a fábrica da GWM, eu vejo que eles dizem, não, nós vamos botar, nós vamos fazer, mas até agora eu não vi acontecer. Ou vocês viram? Vocês viram algum prego já ser colocado na parede lá? Estou brincando, ninguém bota prego em parede industrial, mas eu não vi movimentação efetiva para fazer essas fábricas acontecer. Tudo bem, eu sei que é demorado, eu sei que é burocrático, mas no momento em que voltar o imposto, pode escrever o que eu estou dizendo. Eles vão correr para colocar a fábrica aqui, porque eles querem vender no Brasil. E eu acho muito bom que eles coloquem as fábricas aqui. Então, por um lado, é bom que volte o imposto. Sim, a gente vai perder os carros mais acessíveis que estão chegando agora, mas vai ficar, não é que vão perder, vai ficar um pouquinho mais difícil de comprar, mas eu acho que no futuro vai ser bom. Inclusive, eu recomendo, estão pensando em comprar um carro elétrico, esses de entrada tem que comprar é agora, no máximo até agosto. No momento que voltar o imposto e vai voltar de sopetão, aí vai complicar a nossa vida, na vida de quem está pensando em comprar um carro elétrico desses de 150 mil reais. Inclusive, falando em carro elétrico, Peugeot E2008, foi anunciado essa semana agora, 50 mil reais desconto, baixou para 210 e vem mais completo. Sim, vem agora com os bancos de Alcântara, que é o banco igual do E208, aquele banco maravilhoso. Baita carrinho também, é uma bela de uma compra, viu? Mas vamos lá, e a Volkswagen, já que eles estão entrando em layoff, não tem nenhuma oferta? Tem, tem. Nivus Highline, 10, talvez um pouquinho mais de desconto, baita carro, está legal de comprar. T-Cross, principalmente a versão 200 TSI, também em torno de 10 mil reais ou mais, mas para mim, a melhor compra da Volkswagen é o Taos, e eu não estou brincando. Taos Highline, em torno de 20 mil reais de desconto. Nós estamos falando de um carro super equipado, econômico, anda bem, e que está sendo negociado aí em torno de 200 mil. Para você terem uma ideia, o Vírgula encontrou um em São Paulo por 195 mil reais. Ah, meu velho, se tu está precisando de um SUV grande, espaçoso, quer tecnologia de ponta e segurança, o carro é muito seguro, Taos Highline, através do Vírgula, com certeza tu vai conseguir uma bela de uma negociação. Bom, eu espero não ter sido pessimista demais neste vídeo, na verdade eu só estou apresentando um panorama do mercado e também apresentando algumas ofertas. De fato, eu acho que a gente ainda não chegou no fundo do poço, eu acho que esse plano de incentivos do governo foi bom, mas ele foi só um remédio para a gripe, ele não foi uma solução definitiva para o nosso mercado voltar a caminhar com as próprias pernas, ele deu aquele incentivo imediato, o famoso fogo de palha, mas ele não se mantém, mas mesmo assim a gente sempre enxerga o copo meio cheio, pelo menos na questão das ofertas, aonde comprar e tudo mais. Talvez eu esteja enxergando o copo meio vazio para o futuro, é, eu espero estar errado, novamente eu digo eu espero estar errado. E vocês, conseguiram aproveitar algum desconto do governo? Conseguiram comprar algum desses carros? Eu espero que sim e quero saber, contem para mim aqui embaixo nos comentários. Valeu galera, um ótimo domingo a todos. Mas que barbaridade, é sério que tu aguentou até aqui, não deu nem uma dormidinha, viu todo o vídeo mesmo, passou a atenção em cada detalhe? Então meus amigos, não esqueçam, sigam a gente nas outras redes sociais também, nós temos o TikTok, nós temos o Instagram, nós temos o Guai, é, o Facebook, aí existe, mas sinceramente eu não sei se tem alguém usando ainda. Enfim, acompanha a gente lá que a gente vai colocar um monte de novidade, vai colocar tudo que a gente está fazendo, tu vai ver em primeira mão aquilo que vai chegar aqui algumas semanas depois no canal. Valeu?